Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliane, sou bibliotecária da Pacens. A gente está aqui de novo, mais um ano, fazendo leitura Conecta Mundo e dessa vez a gente vai falar sobre a Ásia. Claro que a Ásia tem mais países que a gente vai falar, então a gente vai se concentrar na China, no Japão e na Índia. Hoje especificamente a gente vai falar sobre a literatura japonesa e indiana. Então assim, acho que no geral a gente tem um nome muito forte, que quando a gente ouve a gente já sabe, que é do Akira Kurosawa. Então ele eu acho que é um dos nomes mais reconhecidos e conhecidos que a gente tem aqui. Mas assim, a literatura japonesa, ela é enorme. É uma pena que a gente não tenha tanto acesso aqui no Brasil a ela. Então assim, para falar, por exemplo, que a gente tem uma autora, ela é super nova, que é a Hitomi Kanehara. Ela é a autora mais premiada, ela é muito conhecida, ela tem mais de um milhão de livros vendidos no Japão. que é o Cobras e Piercings, que eu não vou falar em japonês, não vou tentar, porque deve ser muito difícil. Mas ela ganhou um dos prêmios mais importantes no Japão, que é o Akutagawa. Então é uma autora super nova, que a gente nem tem muito acesso. Ela já publicou vários livros, mas aqui no Brasil, para a gente, por exemplo, só chegou Cobras e Piercings. A gente pode falar também, por exemplo, do Shusaku Endo, que é um autor também bastante conhecido. Eu acho mais pela obra cinematográfica, que foi feita uma adaptação do livro dele, O Silêncio, pelo Martin Scorsese. Então talvez a gente tenha esse conhecimento mais pela obra cinematográfica do que pelo livro, talvez. A gente também pode falar, por exemplo, da Yoko Agawa, que é uma autora também bastante conhecida. Então a gente está falando de autores da década de 80, a gente está falando de autores da década de 60, 60. Isso que é muito curioso também nesses últimos tempos, que a gente tem pegado muita literatura lançada na década de 60, 60, por exemplo, e tem se tornado um boom agora. Eu vou falar da autora chamada Banana Yoshimoto e do autor que é o Haruki Kurakama. Ela é muito conhecida pelo livro Kitchen, que sai no Brasil com o mesmo nome, mas eu vou falar... O Kitchen eu não li, eu vou falar do Tsutsugumi, que é um livro cujo título é de nome de uma personagem. E essa personagem é muito interessante e intrigante, porque ela é um ser um pouco, digamos assim, ríspido, trata as pessoas com um pouco de desprezo, mas todo mundo gosta dela. E a Banana Yoshimoto, ela tem uma peculiaridade que em todos os seus livros, eu li sobre isso, não li todos os livros dela, mas ela tem uma questão que ela traz muitas personagens femininas e com um enredo, uma trama muito forte dela. Então é a história de uma moça chamada Maria, então essa história se roda num litoral, numa região litorânea lá no Japão. Essa Maria, então, tem uma família, tem uma propriedade lá nessa região litorânea, que é uma pousada, e ela vai ficar lá, ela vai morar lá com a mãe um tempo, durante um tempo da vida dela, e ela começa então a conviver com essas duas primas, a Tsutsugumi e a Yoko. E a Yoko é uma pessoa muito gentil, né? Isso que me deixou bastante intrigada, né? Porque o título leva o nome da Tsutsugumi, né? Que é uma pessoa, então, que é ríspida, mas que todo mundo gosta, né? E não Yoko, o nome da Maria, tal. E isso, então, você vai vendo ao longo da narrativa, né? Como é construída essa personagem, né? Então, assim, a Banana Yoshimoto, ela é muito reconhecida no Japão por tratar de temas muito fortes pra juventude, né? Muitos críticos vão dizer que ela trabalha com um tema muito superficial, né? E muito comercial. Mas os fãs, né? A galera que gosta muito dela no Japão, diz que não. Que ela conseguiu captar exatamente a essência desse problema que é a juventude agora no Japão, desse Japão moderno que tá se abrindo, mas que ainda conserva muito da tradição, né? Então, eles se sentem um pouco perdidos nisso, não sabem como reagir, né? Essa modernidade com essa tradição, né? Não sabem se abrir mão ou se mantém. E eles falam bastante que ela conseguiu captar, né? Essa essência dessa juventude, né? Então, são livros, realmente, assim, com uma pegada muito íntima das personagens. Ela constrói com toda a trama psicológica das personagens, né? E ela é, realmente, assim, o pessoal gosta muito dela. Ela vendeu bastante. Tissugumi virou filme também. Ela é uma autora que foi bastante influenciada por Stephen King. Não a parte muito de terror, né? Mas ela gosta muito dele. Isso também é uma outra característica que eu percebi, né? Nesses autores que eu li, japoneses, que eles são bastante influenciados pela cultura americana, né? Acaba, acho que, o mundo inteiro sendo influenciado mesmo, né? Por grandes autores americanos, tal. E pela própria cultura americana. E me leva ao outro autor, né? Que eu vou falar, que é o Haruki Murakami. Ele é muito famoso, né? Todo mundo lê bastante. Eu li o único livro dele, que é o Sul da Fronteira Oeste do Sol. Então, é um livro, assim, não vou falar muito a respeito, porque eu não sou uma pessoa que não sabe muito dar spoiler, né? Não dar spoiler. Mas é um livro que vai tratar das lembranças, né? Então, o protagonista é o Rajini. E ele é um filho único. Ele, na infância, ele conhece uma menina, né? Que é a Shimamoto. Então, ele conhece a Shimamoto também na infância. É uma garotinha também, filha única. E ele se reconhece nessa questão do filho único, como eles são parecidos e são próximos. Então, durante a adolescência deles, eles ficam juntos. Depois o tempo passa. Eles se afastam. Cada um vai viver sua vida. Rajini casa. Então, você percebe que o Rajini é uma pessoa que tem muito, né? Tem tudo. Ele consegue um patamar muito de sucesso na sua vida. Mas ele sempre sente falta de alguma coisa. E sempre está triste com alguma coisa. E a gente vai vendo ao longo da história, dessa construção também, que é a falta que ele sente da Shimamoto. E um dia a Shimamoto aparece. E aí o que faz a gente pensar também, né? Assim, as nossas lembranças, elas de fato existem ou elas são construídas na nossa cabeça? Então, o livro é muito intrigante. Faz a gente se perguntar. Existe de fato isso? É uma memória? É uma lembrança? É uma construção que eu quero que seja feita? Que eu tenha essa memória? Então, Haruki Murakami, ele realmente escreve muito bem essa coisa da lembrança. Ele traz essa... Ele suscita na gente um momento de recordar, de viver algumas emoções. E se identifica muito com as personagens, né? Mas também faz a gente se perguntar muita coisa. A gente constrói, de fato, as nossas lembranças? Ou a gente vive as nossas lembranças, né? Então, são esses dois autores que eu li, né? Do Japão. De fato, é difícil da gente ter acesso, né? Está chegando muita coisa do Japão. Então, a biblioteca, né? Lá, a gente assina essa revista, que é a 451. É uma revista de literatura, né? Então, ela tenta falar da literatura do mundo, assim. E ela sempre traz um artigo sobre literatura japonesa. Então, praticamente, em todos os números dela, você vai achar pelo menos um artigo falando da literatura japonesa. Então, tem muitas coisas que a gente acaba conhecendo. Só de ler o artigo, né? Então, da divulgação de algum livro novo que está sendo publicado no Brasil. Isso tem chegado bastante. Então, há 451 nos últimos tempos, né? Então, nos últimos meses. E aqui estou eu pensando, né? Que se é, de fato, por causa dos Jogos Olímpicos, né? Das Olimpíadas serem sediadas no Japão. Que talvez eles estejam falando bastante sobre o Japão. Mas vale a pena irem à biblioteca, pegarem emprestada. A gente tem algumas obras, né? Da literatura japonesa na biblioteca. A gente vai tentar comprar mais, né? Ao longo desse ano e nos outros também. E aí 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 E aí